Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base do lançou para onde, né? Estamos nos encaminhando aí para os finalmentes da série, né? Falta pouca coisa aí para ser feita, deixa eu colocar aqui para pegar tudo que é comestível e ingrediente de cozinha, aqui ó, ingrediente de cozinha e comestível, pode mandar tudo para cá para dentro aqui, tá? Os trilhos já foram feitos, já fiz os trilhos já para levar, foram feitos não, né? Vão ser construídos, né? Para levar eles até lá, ó, e aí ele vai entrar aqui na cozinha aqui, esse alface já vindo direto daqui dessa parte aqui, então aqui está tudo ok, né? A temperatura aqui dentro do petróleo ainda é de 46 graus, né? E 46 aqui também, podendo chegar até quanto? Podendo chegar até até 65, então vai demorar muito para isso acontecer, né? E o dióxido de carbono tá diminuindo, né? Tá baixando aí bem rápido, né? Mais de um quilo e meio, um quilo e meio, né? Na verdade, né? Três, seis, nove... Ih, rapaz, ó, tá começando a soltar oxigênio poluído aqui, essas garrafas aqui embaixo aqui. Vamos colocar para trazer as garrafas para cá em sub-10, pronto, que aí eles começam já recolher essas águas poluídas que estão lá embaixo lá e elas pingam aqui, já resolve logo tudo isso. A parte onde estava plantado o... Esqueci o nome do cara. Como é que é mesmo o nome? O... O alface, né? A parte onde estava plantado o alface aqui, eu já comecei a desconstrução. Não tem como eu utilizar essa área para plantar o balde porque o balde vai precisar de radiação e aqui nós não temos radiação, né? Mas aqui nós temos radiação, então eu vou trazer o balde para cá, ó. Tá? Então, todas essas plantas, esses locais aqui, ó, estruturas aqui, eu vou retirar tudo e aqui tudo vai virar plantação de balde e... Esse aqui eu posso até manter. Esse aqui eu posso até manter que aqui tem um problema de temperatura corporal. Ah, tá, lembrei. É porque eu joguei material radioativo demais aqui, né? Tá baixando já, ó, vinte e três quilos já de urânio tem aqui disponível. Então, já já ele para. Eu tive até que trocar a bomba aqui, tá? A bomba aqui é de nióbio agora porque chegou a passar de duzentos e setenta e cinco, mas já baixou de novo, né? De nióbio pode chegar até quinhentas e setenta e cinco, né? Para quem não sabe. E eu tive que fazer uma alteração aqui porque não deu certo. É... A pressão estava muito alta aqui do... Do cloro. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou desconstruir esse cara aqui, ó. Desmonta aqui, desmonta aqui. Também não preciso mais de duas, né? É... Torneira, né? Aqui. E aí eu vou desmontar isso aqui e desmontar isso aqui. Eu vou colocar uma bomba aqui. Desmontar aqui. Vou tirar esse sensor daqui também e desmontar. Essa porta não abre, né? Porque não pode passar de dez quilos aqui embaixo. Por isso que eu tive que fazer uma abertura aqui para baixo aqui, ó. Para expandir a área, né? Para quem não sabe, cada vinha de saleiro consome... É... Dez gramas? Sete gramas? Seis gramas. Tá? Consome seis gramas por segundo, cada vinha de saleiro. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou travar essa área aqui agora. Vou fazer... Isso aqui é a moda antiga, né? O modo que não vai ter problema, né? Porque como a pressão ficou muito alta aqui, trezentos e quinta e cinco quilos, na hora que abriu, abriu rasgando. Então, vou fazer uma escadinha aqui. Aqui vai ser uma ponte. Ponte não, uma bomba. Uma bombinha aqui. Hum. E ela vai trazer para cá, para baixo, uma saída normal. Pronto. Resolvido. Né? Não passa de dois quilos essa saída. Não vai passar por aqui o material, porque eu vou remover isso aqui agora, desconstruir. Certo? E vou aumentar aqui a quantidade de vinhas que eu consigo colocar aqui, ó. Porque esse cara aqui, ele consegue pegar toda essa área aqui, ó. Então, vou desconstruir esse aqui também. Desmonta. E aqui vai ficar assim, ó. Certo? Construção. E aí a gente resolve esse problema aqui de uma vez por todas. Eu queria fazer de um modo que eu não gastasse eletricidade, mas não rolou, né? Até rolaria se a pressão fosse um pouco mais baixa do cloro, tá? Mas, putz, trezentos e quinta e cinco quilos. Na hora que passa, não tem como ficar menos de dez quilos por bloco aqui. Teria que ter um espaço maior. E aí, para não ficar contando, para não ficar se matando aqui, né? Já põe logo a bomba logo e esquece isso aqui. Puxa aqui e pronto. Com isso, a gente resolve esta área. Vai construir os dois blocos aqui, aí eu só abro aqui de volta e ponho para plantar a vinha. Coloca aqui, ó, mais de um. Certo? Fecha aqui para isolar. Perfeito. Olha lá, agora é só tirar esses dois blocos aqui, ó. Não, aqui não. Aqui, ó. Desmonta aqui. Desmonta aqui. Não sei se o Draco veio parar aqui, não sei como. Enxerido. E os ovos dos cascudos novos vingaram, né? Vamos ver aqui, ó. Temos aqui... Deve estar aqui, ó. Olha lá. Ova de molusco incubando. E aqui nós temos uma ova de carvulho. Vamos botar os dois aqui na incubadora. É... Pode pôr aqui no lugar dessa do Draco. Não, vamos pôr uma em cada, porque aí fica um de cada, né? Então aqui uma ova de molusco incubar. E aqui uma ova de carvulho. Vai aqui, ó. Ova de carvulho incubar. E com isso a gente completa, né? Três das quatro criaturas novas aí da DLC. Esse bloco aqui, eu jurava que eu tinha colocado para desmontar ele. Coloca aqui para plantar já vinha aqui e aqui. Perfeito. Aí, ó. Muito bom. Agora nós temos espaço aqui para vinha em tudo aí, conforme for saindo as sementes. Semente caiu no chão, o autocoletor já planta, tá? E ele só vai plantar se for a semente original, tá? Se for semente modificada, ele já não vai plantar. E aqui, é... Só vai... A bomba só vai puxar para cá, para baixo o material quando tiver abaixo de dois quilos, né? Um e oitocentos, na verdade. Não é dois quilos mesmo, dois quilos. Um e oitocentos, nada a ver. Isso aqui, ó. Sobre pressão, ó. Dois mil gramas, ou seja, dois quilos. Então aqui tá certo. Os ovos já devem estar lá em cima, sendo incubados. Olha aí que beleza. Incubando, ouviu uma canção. Incubando só, esse aqui não ouviu uma canção. Vamos acelerar o processo de ouvir a canção. Deixa eu só puxar isso aqui de 10% para... Para cá, para 32, que aí eu acho que não... É, intercala com esse outro aqui e alguém vai vir abraçar esse outro ovo aqui agora. Olha lá, falei. Muito bom. Essa cutiazinha fofa aqui, para quem não sabe, ela abraça os ovos, né? Só que a gente não vai entrar, de fato, nessa mecânica, nessa série aqui. Deixa rolar. Então os ovos já estão indo a ser abraçados. Eu preciso ir buscar o balde. Então eu já meio que deixei esse foguete pronto aqui. Então acima dele vai o nariz. Esse aqui não vai ser mais usado para escavação, né? Cadê o narigão? Aqui, ó. Nariz. Construir. Boa. E aí acima desse cara aqui, nós vamos trabalhar com quem? Eu vou trabalhar com dois... Eu vou fazer o seguinte. Esse foguete aqui, ele vai dar um rolezinho. Então eu vou construir aqui dois módulos de pioneiro, tá? E um módulo de rover só. Esse um módulo de rover aqui, vocês vão entender. Tá? Que esse foguete aqui, ele vai dar uma pirulitada para a gente fazer um trampo só. Apesar que eu acho que esse foguete aqui dá conta, né? Desse trampo só que eu estou falando. Eu vou fazer o seguinte. Então eu vou cancelar esse aqui para eu não ter que descer. Tá? Porque eu ia mandar um rover. Eu ia mandar um rover aqui, ó. Tá? Eu ia mandar um rover aqui. Mas o meu foguete, a rádio rai, ele consegue ir e voltar aqui. Então ele deixa o rover lá e volta. Tá? A gente também pode usar o piloto automático, né? Do foguete. A gente lança com uma cápsula, né? Volta com a cápsula, com o duplicante. E o foguete fica livre no espaço aí para ficar pirulitando e fazendo o que você quiser. Enquanto tiver combustível, claro, né? Mas não tem essa necessidade não aqui. É só para ir lá buscar o balde mesmo. Ver o interior quanto tem de comida aqui dentro. 80 mil calorias. E lá em Rancho, eu acho que eu levei um pouco de barrotone para lá. Por enquanto, nenhuma semente aqui. Eu preciso abrir mais um pouco aqui, ó. Essa área. Que eu preciso de mais pressão. Preciso de mais pressão. Se eu abrir aqui, vai pressionar tudo aqui, né? É isso mesmo. Eu preciso que esse gás natural aqui... Tá vendo? Tá faltando pressão aqui. Tá dando mais trabalho do que eu esperava, né? Isso aqui. Não era até dando trabalho assim não, mas ok. Vai funcionar. E... Beleza. Aqui é só esperar. Vamos ver quanto de comida eu consegui trazer para cá. 320 mil. Está lá fora, né? A comida. Deixa eu trazer para cá, ó. Que aí fica mais perto deles. Certo? Já estão construindo aqui. Quanto eu tenho de barrotone para levar? Acho que eu não tenho muito. Então, o meu barrotone... Deixa eu observar aqui qual que é a situação atual. Eu tenho pouca plantação de flor de seda, viu? Esse é o meu problema. Essa minha plantação de flor de seda aqui, ela não está dando conta não. Tá? Porque o problema não é o trigo das neves. O trigo da neve tem o trigo para cá. Você está fazendo ali barrotone, inclusive. Eu tenho atualmente... Será que eu botei para fazer fruto frito? Não, né? Ah, não. Pensei que eu tinha colocado para fazer o grelhado aqui. Seria um problema, né? Se eu tivesse colocado. Ainda bem que eu não coloquei. É, não coloquei mesmo não. Tá bom. Voltaram a fazer o barrotone ali. Ih, mijaram dentro do refeitório, hein? Deixa eu limpar aqui. Era aquela mijada dentro do refeitório. Ó, estão trazendo já para cá todas as águas poluídas. Porque essas águas poluídas, elas estão afetando a parte de baixo aqui da minha base. Porque as garrafas de água poluída... Aquele monte de garrafas de água poluída, né? É... Agora, como a pressão baixou muito, né? Eu tenho muitos removedores de óxido de carbono aqui. Abaixou o suficiente para que começasse as garrafas a soltar o oxigênio poluído. Tá, então eu vou começar essa limpeza aí. Porque é só essa garrafa mesmo que dá problema. Secar essa náfita aqui. E eu não preciso me preocupar muito, né? Porque... É... Deixa eu secar aqui, ó. Aí. Porque... Por que que eu não preciso me preocupar muito? Sei lá, não lembro nem o que eu estava falando. Aí, beleza. Aqui já está começando já a liberar o espaço aqui onde eu vou trabalhar com meus barrotones. Então... Vai ficar virado para cima aqui. Barrotone. De onde eu tirei barrotone, mano? É o balde. Aqui, ó. Vou trocar aqui para balde. E esse armazenador aqui também sai. Desmonta aqui. Desmonta aqui. Desmonta aqui. Porque aqui já está passando água poluída, tá? Já está aqui no esquema. E na temperatura. Vamos lá. Vamos finalizar esse foguete aqui. Aqui. E aqui. Este cara aqui. Vamos desmontar. E a gente vai trocar por hover. Deixa eu ver como é que está o interior dessa cápsula. Ok, né? Zero barrotone. Muito bom. Como é que vai trabalhar aí com zero barrotone, né? É... Preciso aumentar essa produção de barrotone, hein? Está aqui o barrotone. 72 quilos, ó. Esse aqui é o que vai lá para a produção de... Tá. Cancela. Deixa o barrotone cair no chão. Ele volta para cá e fica disponível de novo para a gente utilizar. Preciso dar uma espalhada nesse barrotone aí. 400 mil calorias, pô. Por que tem xixi aqui espalhado dentro da cozinha, hein? Esses duplicantes estão malucos? Mijando no chão, pô. Certo? Aí vai trazer para cá. Ele interior. Quantos quilos? 10 quilos. Tá bom. Beleza. 40 mil calorias. E aí esse foguete já vai ficar disponível para eu ir até lá. Só que eu tenho que colocar aqui, ó. Mais uma cápsula. E é o módulo do rover. Construí. Tá? Isso aqui é só para finalizar a última conquista, tá? Que é lá de pousar em 11 asteroides. Vê no interior. 37 mil. Pode trazer para cá o resto dos barrotone. Ixi, está marcado para trazer tudo para cá. Isso está estragando um monte de comida. Opa, saiu uma semente. Vinha de saleiro. Foi muito mais rápido do que eu esperava. E a do feijão, hein? Subi 10 aí na vinha de saleiro. E, ó. Já está analisada. Deixa aí para analisar as outras. Se aparecer. Mas já foi. Uma vinha de saleiro já está garantida. E o feijão, hein? Nasceu tudo aqui e não saiu nenhuma semente, hein? Hum, tá bom. Vamos aguardar a próxima colheita, né? Já saiu uma colheita já e não saiu nenhuma semente modificada, tá? Já foi uma colheita de feijão inteira. Uma dessa aqui inteira já saiu. Essa aqui que está indo é para a segunda já. Esses aqui estão em 50% esses dois aqui. Estão diferenciados, não sei porquê. Esses dois da ponta. Mas beleza, vamos aguardar, né? Então vamos atrás do balde agora desesperadamente. Deixa eu só colocar essa horta hidropônica aqui, ó. Pronto. Vê no interior. Barrotone, sub-10, ok, certo? É isso, né? Por que não está trazendo? Está trazendo sim. Aí, carrega aí. Colocou um barrotone. Olha o que é boi gasoso espalhado. Aí, voltou agora aqui a crescer a grama gasosa, né? É que ficou a noite agora e ela está parada porque está muito escuro. Mas eu acho que com isso eu resolvi o problema da iluminação agora. E também o da radiação. Da radiação nem tanto, hein, mano? Porque esses lugares aqui onde está vazando aqui o cloro líquido, não está legal. Está atrapalhando. Está atrapalhando o crescimento. Eu vou abrir um buraco aqui, ó. Na verdade, não vou abrir o buraco. Vou pôr um bloco de malha aqui. E um bloco de malha... Putz, esse aqui vai me atrapalhar muito, né? Esse aqui... Ah, está aqui, ó. E um bloco de malha aqui, ó. Para esse cloro começar a pingar ali embaixo, ó. Porque ele está bloqueando a radiação. Ó. Está tendo um bloqueiozinho de radiação na parte onde está o cloro. Está vendo? Era para aqui, ó. Está a 141, mas está a 112. Vamos ver aqui como é que ficou a iluminação agora. Agora sim, hein. Vamos ver. Ó, ali praticamente ali no início do dia a gente já consegue 20 mil lux, ó. Olha lá, ó. No início do dia praticamente já está garantida aí a iluminação. É, esse aqui se lascou, né? Estou perdendo um monte de iluminação aqui nesse aqui, ó. Vou trocar para cá. Aí eu abro aqui. Pronto. Aqui agora é só secar, ó. Seca aqui. E seca aqui. Pronto. Pode secar agora o chão que aí não vai mais me atrapalhar. Carne. Tome carne. De fome eles morrem, né? Falar aí não morrer de fome, o Gabriel não quis nem saber. Comeu a carne aqui no chão mesmo. 57 mil... Espera aí. Cadê aquele barrotone todo? Tem alguma coisa errada. Deixa eu olhar aqui minhas cápsulas aqui. Essa outra cápsula aqui, ela está com quanto? Ok, 10 quilos. Essa cápsula... Ih, o Douglas veio aqui comer uma... Ixi, Maria, tudo errado, hein? Deixa eu ver se construiu já. Não, ainda não. Vamos pôr para construir aqui. Já mandar esse robô lá para Filtrudo. Para pousar no último planeta, né? E aí depois o outro é só o do... Agora deixa eu ver. Beleza, está lá. Me enranchou, então não é ele. Tá, cadê meu... Gente, cadê o meu barrotone? Eu soltei 75 quilos de barrotone aqui em algum lugar. Preciso achar barrotone. Putz, eu não acredito que eu deixei habilitado aqui para trazer barrotone para cá. Hum, perdi todo o barrotone. Tinha esquecido de tirar aqui, ó. Na verdade eu não perdi, eu mandei para um asteroide que não estava precisando. Eu tenho que fazer uma nota mental aí para as próximas bases de colocar o bloquinho... Deixar um espaço nos trajes para o bloquinho de malha, né? Para quando os duplicantes soltarem o traje com xixi, alguma coisa assim. Cair no bloquinho de malha e ser levado embora, né? Não dá muito trabalho aí para a gente. Ó, já abaixou para 8 quilos já o dióxido de carbono aqui embaixo. Lembrando que estava em 15 ainda. E a temperatura aqui do vapor está a 1687. E a do abissalito, 1397.2 e subindo, né? Tá vendo ali? Subindo bem na manhã. O ponto 3, ó. O ponto 4, ó lá. Bem na manhã. Acho que a gente já pode forçar aqui de novo. Fazer mais temperatura aqui, né? Vamos lá, vamos forçar. Fiquei preocupado com esse feijão agora, hein? Então eu achei que estava garantido na primeira colheita do feijão a semente. Mas é muito RNG, né? É muito RNG para ficar confiando desse jeito. Ó, as vinhas aqui estão tranquilos. Vinha aqui, ó. E já era. Vinha está resolvida. Vamos ver se nasceu lá os novos. Ainda não. Ouviu uma canção, 82%. Ouviu uma canção, 88%. Muito bom. Muito bom. É, ninguém está vindo construir aqui o módulo do rover. Não alcança? Parece que não alcança, hein, Marcelo? Tem que colocar uma escada aqui, ó. Tem que alcançar o meio aqui, né? Um, dois de distância só a partir da escada. Mas não alcançam aqui o meio. Para eu já mandar esse rover embora. Meu Deus do céu. Mandei 75kg de barrotone embora à toa. Foi lá para Rancho. Deve estar chegando lá. Rancho, na verdade. Já chegou. 225 mil aqui. Se nasçaísse a planta aqui agora, já resolvi, hein? Sabe o que eu faria? Eu já pegaria esse mesmo foguete aqui e já voltaria. Porque é caminho o planeta onde está o balde. É caminho. Eu poderia usar esse mesmo foguete aqui. Eu acho que é isso que eu vou fazer, viu? Pensando seriamente aqui em deixar... É que se eu deixar um duplicante... É esse planeta aqui, ó. Cheúsa. Cheúsa. Aqui, ó. Pântano. Com sua abundância em oxigênio poluído e a falta de água limpa. Escreveram água limpa errada, né? No jogo escreve-se água limpa azul, né? Eles meteram água limpa aqui como se fosse água poluída. Essa aqui é a cor que escreve água poluída no jogo. Confundiram aí. Eu não entendi por que essas esculturas vieram parar aqui. A pia e o raio-x. Elas estavam aqui, ó. E eu não movimentei, não. Isso aqui. Eu não sou culpado, não. Isso aí. É, eu também estou confiando muito nessa grama gasosa aqui, hein? Confiando demais nessa grama gasosa. Devia era trazer pra cá um pouco de... Um pouco de... Dar uns tiros pra cá. Com... Urano enriquecido. Construir aqui, ó. Um reatorzão de pesquisa aqui embaixo, aqui do bicho, aqui, ó. Nessa posição aqui, ó. Acho que eu vou fazer isso. Mas eu não tenho água pra resfriar ele aqui. Ai, que saco. Sempre esqueço da água, né? Porque mesmo sem que esteja num ambiente muito frio, mesmo assim ele superaquece e explode. Tá, tudo bem. Ele explode e ele continua produzindo ali... É, radiação por um tempo, né? A gente podia usar isso aí a nosso favor. Estou bem tentado a fazer isso. Porque eu tô confiando demais nessa radiaçãozinha aqui. Putz, mano. Acontece, né? Nos planetas gelados lá, por exemplo... É... Cadê? Aqui, ó. Por exemplo, ó. Gera semente, né? Esse cara aqui. Ele consegue gerar semente, ó. E ele gera ali 318, 307. Ele consegue fazer uma semente... Saiu uma semente mutada, né? Com essa distância aqui, ó. Tá, vamos aguardar mais um pouco. Vou focar lá no foguete. É porque agora me lascou que eu fiquei sem... Vou mudar aqui pra tripulação. Mudar. Este aqui vai até aqui, né? E depois volta. Só deixa o robô lá e volta. Olha aí quem nós temos aqui. Saíram os novos cascudos aí. Ficou como Molusco e Carvulho, né? E aí? E agora? Como é que a gente faz pra lidar com esses bichos? Carvulhinho, na verdade, né? Ficou o nome dele ali. Carvulhinho. Eu preciso levar eles pra algum lugar. Só que eles não... Eles comem a mesma coisa. Mas eu vou até trazer pra cá, ó. Vou até trazer pra cá. Pra eles entenderem aí qual que é a minha revolta atual. Vamos ver se é isso mesmo, né? Se eu tô errado. Ó, Molusquinho e... Carvulhinho. Onde tá? Esse aqui deve tá no C lá em cima, né? Aqui. Carvulhinho. Certo? Vou copiar aqui e aqui. Que é atualmente o nosso viver aí de... Desses caras aí. Eu vou dar um lugar pra eles... Pra eles viverem no momento. É... Se eles manterem ali a proporção ali de pelo menos 50% de chance de botar o ovo deles mesmo, já ajuda bastante. Mas eu acho que não. Eu acho que quanto mais tempo eles passarem fora, né? Mais vai baixando aí a chance. Vou colocar aqui pra puxar rapidão. E a gente espera eles ficarem adultos pra ver se vai chegar a 0% a chance de eles botar o ovo deles mesmo. Ó, eles estão indo pegar lá já, ó. Pegou um. E vai pegar o outro, ó. Perfeito. Certo? Enquanto eles são filhotes não vai dar pra ver. Né? Não tem chance de ovo. Enquanto são filhotes. E a gente aguarda aí eles chegarem lá. Tá? Mas... Putz. Acho que não vai rolar. Ó, eu trouxe os dois pro mesmo lugar aqui embaixo aqui, ó. Então tá tudo certo. Aqui pode... É, deixa assim. Subi 10. E lá em Rancho, não para de chegar comida, né? Parabéns, Marcelo. Foguete eu lancei? Lancei. Tá indo lá já pra resolver o problema. Chegando lá, eu solto o rover. E aí fica faltando nas conquistas lá só mais um pouso. Que é exatamente aqui, ó. Chelsa. Ou Cheúsa. Tanto faz. O que importa é que vai tá faltando ele. E aí pousando nele a gente já completa mais uma conquista. Então, atualmente tem 88 mil calorias. Tá? Se eu for pra lá com um duplicante só, é só pra pegar a semente. Tá? Mas eu tenho que ir com no mínimo dois. Dois, né? Dois duplicantes. Vai dar 88 mil calorias. Acho que dá, hein? Vou levar só dois. É só pra ir pra lá, pousar. Pegar o que tem que pegar e ir embora. Eu acho que tá bom. Não vou ficar me matando, não. Meter aqui tripulação. Só vou trocar a tripulação aqui. Quem vai só é a própria Valentina. E eu acho que ela entrou no outro foguete, né? E agora misturei tudo as tripulações. Quem foi naquela outra, no Esperança aqui? É o Douglas, tá? Já tá até dormindo. Por que você tá dormindo no chão, Douglas? Puta, a cama é do Lucas. Que isso? É, Valentina. Você sozinha não faz verão, não. Viu? Mandurinha só. Vou chamar mais alguém pra ir com você. Pode ser o Frank. O Frank. Vai lá, Frank. Resolve lá junto com a Valentina essa parada aí. Sei que cês... É só pra ir buscar a semente, mano. Só isso, tá? É uma semente que não estraga. Vai ser muita sorte se eu pousar lá e já tiver semente, né? Tô esperando vocês, ó. Chegou? Entrou? Beleza? Tem comida? Tem oxigênio? Vamos olhar lá fora. Não tem oxigênio. Não tem. Não tem. Não tem. Não tem porque eu tirei, né? O tubo de oxigênio. E o cara que traz oxigênio pra cá é esses dois aqui, ó. Só que ainda tem muito dióxido de carbono. Ele tá descendo, né? Tá descendo já o oxigênio. Eles conseguem ir com esse traje aí. Lá eu só troco. Esses trajes que estão ali dentro estão carregados? Porque eles não vão gastar o oxigênio daqui de dentro. Aqui dentro tem oxigênio suficiente, ó. Eu mando entregar os trajes aqui, ó. E aí os trajes ficam carregados. Olha lá. Entrega. Olha lá. E os trajes estão carregados. Então dá pra ir. Dá pra ir sim. Eu troco o traje na hora de descer. Eles fazem o que tem que fazer lá e ficam de traje. A partir desse momento, o tempo todo. Tá aqui esse traje carregado. É muito importante na hora de pousar lá. Então aqui nós colocamos o Frank e a Valentina. E vamos mudar aqui o destino pra cá. Muito rápido, né? Muito rápido a gente chega ali. E bora. Só lançar. Ó, já lançou. A Valentina já até sentou ali na cabine de comando. Certinho. Tá, então vai dar sim. 88 mil dá sim. Tranquilo. Tá tudo certo, gente. Não, nada... Nada com o que se preocupar. Inclusive, acho que eles vão... Talvez eles cheguem juntos, né? O rover lá no planeta da... 1, 2, 3, 4, 5. Esse aqui... Não, é mais fácil olhar, né? 2.5 e 1.3. Esse aqui vai chegar mais rápido. Então o rover que vai fazer a conquista. Agora é só aguardar esse aqui chegar lá. Bom, chegamos. Então vamos lá, vamos para a técnica milenar, né? Diminui a velocidade. Vai dentro do foguete, né? Claro, né? Tem que mexer lá dentro, ver o interior. E aí eu tenho que trocar aqui os dois aqui. Então desequipa aqui, solta esse traje, solta esse traje. Certo? E aí... Não, não é para trazer nada para cá. Cancela o pedido daqui. E aí o Frank desequipa o traje. A Valentina desequipa o traje. Ainda bem que ela já estava terminando de comer. O Frank já está ali pronto para o trabalho. Então Frank e Valentina. Frank. E esse traje aqui vai para a Valentina. Cadê ela? Valentina. Deixa ela terminar de se alimentar. Tocou o telefone. O Frank já está pronto para descer. Inclusive já vamos descer o Frank já. Enviar Frank. Ok. Ok. A visualização da superfície a gente já tinha, né? Não tem semente de balde perto aqui não, nem. Tem uma aqui. Mais perto. Opa, tem duas aqui, ó. Tem uma aqui e uma aqui. Altura. Ok. Muito bom. Onde eu posso descer aqui para construir a plataforma? Acho que aqui está bom, né? Aqui eu construo a plataforma aqui, ó. O Frank pode descer. Valentina, assim que ela vestir a roupa, ela pode descer também. Olha lá. O Frank foi embora. Desceu. Ela tem que descer também logo, mano. Tem que descer logo porque eu preciso da cápsula dela para construir a... Aí, boa. Pronto. Vestiu. Pausa. Envia. Hum, eu não posso descer no mesmo lugar, né? Não. Tem que desconstruir para descer ela. Desmonta. Caramba, eu vou descer bem na salmoura congelada. Vai ser bonito isso aqui. Eu preciso de quantas sementes? Deixa eu olhar lá. E aí fica mais fácil, né? Eu preciso de... Cadê? Aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete sementes. Eu preciso. Sete sementes me diverte. Deixa eu usar. Aí. Ele desconstruir ele rapidinho. E aí a Valentina já desce e os dois resolvem o problema. Boa. Podia até descer ela aqui, né? Vacilei. Vamos para dentro do foguete. Que é esse aqui. Bora, Valentina. A sua vez. Aqui, ó. Dois juntinhos. Vocês são amigos. Solta a pausa. Chousa. Aí, boa. Ainda não fica liberado, né? Que eu preciso de oitocentos quilos. Bora, 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 filha. Já desconstrói, já. Já desconstrói, já desconstrói. Não quer desconstruir o negócio. Estou desesperado aqui. E não estava funcionando a desconstrução. Dá para fazer aqui a plataforma. Vamos ver. Daqui até aqui dá quanto? Trinta. Beleza. Quarenta. Ok. Então, vamos dar aquela pausinha. Plataforma de foguete aqui, ó. Perfeitinha. Muito bom. E aí, já vai escavando para cá, para ir liberando material. Muito bom. O medo era comida. Cheio de comida. Ó, tem uma semente de balde. Duas. Mais alguma? Três. Preciso de oito. Quatro aqui. Quatro por enquanto. A plataforma fica disponível aqui. Eu já posso até pousar o foguete, mas eu não consigo fazer muita coisa com ele, não. Eu preciso fazer a escadinha até lá em cima, né? Ô, Valentina. Zoei você, hein? Tímpano estourado. Dormiu no claro. Aí sim. Estamos aqui para isso. Vamos acelerar o jogo aqui, ó. Aqui não tem problema, não. Aqui já está resolvido. Já a parte difícil. Vai. Vamos trabalhar, gente. Vou usar o foguete. Nice. E já começa a subir essa escadaria aí. É aqui, né? Não. Não pode que é aqui, ó. Pronto. Aí já fica disponível lá para vocês de novo. Na verdade, esses dois módulos aqui eu vou tirar, né? Desmonta. E desmonta. Então, sobe até aqui só. Aí, boa. Ih, a Valentina ficou presa. Derreteu ali. Aqui, ó. Mostra aí aqui. Valentina, você mesmo pode construir, tá? Se você escavar aqui, escavar aqui e aqui, você troca essa escada aqui por uma escada de rocha ígne. E aí você consegue sair daí sozinha. Porque você não é aleijada. Pronto. Como é que está tentando dormir, coitado? Boa. Aí, boa. Pronto. Agora ela resolve aí o resto. Precisa de energia? Não. Não precisa de energia. Que é só isso aqui, ó. Ver interior. Aqui dentro, aqui, ó. Sementes. Puxa até lá embaixo. Cadê as sementes? Aqui, ó. Semente de balde do pântano. Acho que não fica ainda disponível, né? Tá aqui, ó. Semente de balde do pântano. Tira tudo. Na verdade, tira tudo de tudo, né? Daqui. Tira o coletar somente. Tira tudo. E aí, aqui, vem só semente de balde do pântano. Aqui. Sub-10. Pronto. É isso. Pode ativar de novo isso aqui. Senão eles vão... Ah, não. Não pode ativar, não. Deixa desativado. Porque não é para eles tirarem o traje mais. Aí eles vão ficar saindo e voltando. É isso mesmo. Aí, ó. Pronto. Enquanto eles tiverem oxigênio aqui nesse traje, tá bom. Aí, essa escada aqui vai descer. Eles vão ter uma pá de oxigênio aí espalhada aí pra... Vamos ver se tem alguma coisa enterrada aqui, ó. Que interessante, ó. Aqui deve ser uma semente de balde. Aqui também. Aqui também. Aqui também. E aqui também, ó. E aqui também. A gente vai usar tudo isso aí aqui a nosso favor, ó. Vai abrir por aqui. Aqui vai abrir aqui. Aqui vai abrir aqui. Aqui. Todo lugar onde tiver negocinho assim enterrado, aqui pode ter uma. Neste ponto aqui pode ter uma. Aí, boa. Vou ficar de olho em vocês aqui que vocês são muito tontos. Era uma semente? Não. Era um bubo de nabo do pântano. É comida. Aí, aqui. Escava por aqui, ó. E a gente consegue chegar até aqui. Pode ter mais uma. Aqui pode ter mais uma. Aqui pode ter mais três. E finaliza aqui. Que provavelmente vai ser a última necessária. Só precisamos de oito. Vê o interior. Quantas já tem? Duas. Ok. Aqui é Black Ops, mano. Chegou, fez a missão, volta. Olha lá. Três agora, ó. Ih, 2.69. O Pacu deu uma beliscada nessa semente aqui. Filha da mãe. Só pra me atrapalhar, né? Fica de olho nesse... Matar esses Pacu aqui. Nós vamos ficar beliscando as sementes. Aí, boa. Mata tudo. Vagabundo. Ó, tem mais um que pode ser aqui, ó. E esse Pacu aqui também vai pro saco. Show. Foguete em órbita de Filtrudo. Vamos até lá enquanto eles vão fazendo esse trabalho aí. E aquela última pousada bonita pra completar a conquista. Cadê? É aqui pra baixo. Enviar. Pousa lá embaixo que aí você vai fazer um estrago se você pousar lá embaixo, mano. Você é o cara que vai revolucionar Filtrudo. Filtrudo. Ixi, tem que dar uma olhada depois naquele asteroide ali. Pousou. Pimba. Cadê a conquista? Aê, subiu a conquista, meu amigo. Vamos lá. Cliquei. 11 de 11. Muito bom, hein? Agora só falta balde do pântano, grama gasosa e broto brocoso pra gente acabar com as conquistas da DLC. E aí aproveito que esse cara entrou aqui. Vamos dar um direcionamento aqui pra ele aqui que ele vai fazer uma maldade nesse asteroide aqui agora, hein? E aí ele vai fazer isso aqui, ó. E ele é do mal. Pra lá. E pra cá. Tá, assim. Muito bom. Aí. Pró, deixa aí trabalhando. Show de bola. Voltemos a Xeúsa. Qual que é a situação atual aqui? Hum. Tá acontecendo, né? Devagarzinho vai rolar. Como eu falei, ó. A parte boa daqui é exatamente que tem oxigênio poluído aqui. Então eles, né, respiram esse oxigênio aqui mesmo. Não tem problema. Não precisa nem voltar até a cápsula. Olha lá. Tá respirando aqui, ó. E aí eles ficam mais tempo aqui. Vai que tem muita lama aqui, né? E aí acaba caindo o teto toda hora. Mas aí se viram. O Frank tá querendo dormir aqui. Meu Deus do céu. Bom, eles estão fazendo uma regaça aqui. Eu peguei praticamente... Eu dei sorte aqui, na verdade, né? Porque o bioma aqui já tava já no esquema aqui pra pegar a semente. Apesar de que aqui tinha bastante também, ó. Uma, duas aqui, ó. Três aqui já à vista, já. Nesse aqui, nesse meio aqui tinha bastante à vista. Um vulcão de ouro aqui embaixo, ó. Me esperando. Um balde do pântano aqui. Mais um balde do pântano. O balde do pântano, ele cresce bem rápido, né? Ele é 6.6 ciclos, ó. Crescimento doméstico. Então vai ser muito tranquilo pegar a semente multada dele. Deixa eu ver quantos já tem lá dentro, lá. Falar nisso. Ver o interior. Temos 6.69. Mais duas sementes faltam. E 69 eles não plantam, né? Vai esperar mais um pouquinho que já já vem mais. Se não der também, a gente vai embora. É o suficiente. O restante é a semente que vai sair lá mesmo. Enquanto isso, o robozinho fazendo a regaça aqui, né? Não tá nem aí, ó. Foi pago pra isso, ó. Inclusive, a gente pode até abusar até dele. A gente pode fazer isso aqui, ó. Que aí ele mesmo encontra o caminho dele e escava e se vira. Ou é pra escavar tudo aqui, ó. Eu tenho que mandar o foguete embora e de volta, né? Esqueci desse pequeno detalhe. Deixa eu só botar pra escavar tudo aqui, ó. Pronto. Ele se vira agora. Vai, o vagabundo. Deve botar pra escavar o planeta inteiro logo, ó. Afasta aqui a câmera. Puxa até aqui, ó. Quero ver. Vai, escava. Pronto. Mostrando ali o que ele não pode escavar. É só aquilo ali, ó. O resto ele se vira agora. Certo? E vamos voltar, né? Esse foguete aqui não pode ficar aqui parado. Mudar. Tem um duplicante ali dentro. Ali o duplicante morre. Não sei se vocês lembram, mas o duplicante pode morrer de fome. Vamos lá. Acho que ele já deve ter a semente suficiente. Deixa eu ver aqui. Temos oito sementes. Bora. Tchau. Aquele abraço. Tripulação. Tripulação. Eu falei. Por que você saiu? Ah, tá. Porque não tem como, né? Porque eles mudaram. Eles não são mais tripulação. Tem que botar de volta aqui, ó. Eu sempre esqueço quando sai com a nave e eles perdem a característica de tripulação. Entrou os dois. Valentina tá aqui. Crank tá aqui. Mudar. Volta pra casa. Nice. Vai lá em Cheussa de novo. Aceitar os avisos. Iniciar sequência. Bora. Vai. Vai, 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 vai. Bora, tio. Aí. Oxe, tá de sacanagem, pô. Vambora. Nice. Aí. Já vamos... Agora que eles estão voltando, vamos preparar a área aqui. Né? Eu coloquei aqui pra fazer essa porta. Por que que não fizeram a porta ainda? Vocês estão de brincadeira, né? Aqui eu vou fazer um armazenador aqui, ó. Pra trazer as sementes pra cá. Porque eles não vão entender, né? Que a semente de balde tá disponível. Né? Lá dentro. Aí voltou a ser aqui agora uma estação de agricultura. Beleza? O problema é que a pimenta coquinha agora... Tive um probleminha aqui com a temperatura, né? Eu tive que fechar. Acho que eu posso abrir de novo já aqui, ó. Acho que já é possível já abrir aqui outra vez, ó. Porque tinha passado muito a temperatura, né? Acho que com isso aqui a gente consegue fazer a pimenta voltar a crescer. E aqui embaixo mantém a temperatura igual tava antes. Ó, já tá subindo a temperatura já, ó. Da planta também deve tá subindo, ó. 24.9, 25. Beleza. Vai voltar a ser pimenta coquinha. Muito bom. Né? Porque eu tive um probleminha de temperatura aqui. De transferência de temperatura. Porque esquentou demais o reator de pesquisa. Mas agora ele tá de boa ali, ó. Ele tá controlado de novo. Show. Eu tinha esquecido de um detalhe aqui, né? Ainda dessa atualização. Que são os feijões apimentados, né? Mas precisa da raiz tônica pra fazer essa bagaça aqui. Pra fazer essa porcaria dessa raiz tônica. Tem que ir buscar lá a topeira. Fazer a mutação da topeira. Putz. E é um saco nessa mutação dessa topeira aí. Os caras realmente estão de parabéns nessa... O que que tá acontecendo? Tá pronto pra colheita. Irrigação. Opa. 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 Cadê? Opa. Opa. Cadê minha água? Opa. Requer esvaziar. Por que que ninguém veio esvaziar? Tá. Tá entrando água salgada. Que já era esperado. Mas ninguém veio esvaziar o... Porque não tem água poluída, né? Pra ser limpa aqui. Por isso que tá... Ninguém tava vindo esvaziar, não. É que eu não coloquei... Acho que não tem nenhum... Acho que os duplicantes que estavam responsáveis pelo... Hum... Como é que é o nome? Suporte à vida, né? Isso aqui é suporte à vida ou é limpar? Acho que isso aqui é limpar. É limpar. Não é suporte à vida, não. Por isso que eles não estavam vindo. Não tem nenhum duplicante com... Alto aí em... Aí, pronto. Voltou a limpeza aqui, ó. Nice. Volta aí, mano. Solta água aí pra mim. Aí, boa. Esse filtro aqui... Não sei nem porque ele tá aqui, mas... Não tem mais como usar ele. Pronto. Agora estão os dois limpos de novo. Que estranho, né? Até agora eu não tinha dado nenhuma vez. Isso agora aconteceu. E continua baixando aqui, ó. Lembra que o cloro já tinha... Já tava aqui, né? Ó agora onde ele já tá, ó. Lembra que tinha duas bombas aqui que eu tava bombeando o cloro? Então eu tirei porque eu não vai precisar mais. Né? Porque o dióxido de carbono já... Ó lá, ó. Atualmente, 4 quilos, ó. E travou aqui porque... Faltou água. Agora vai voltar a água. Tinha acabado minha água, pô. Pequeno descuido aí na questão da... Deixa eu ver aqui. Aqui eu vou deixar soltar mais um pouco desse dióxido de carbono aqui, ó. Né? Porque aqui tem cloro, ó. Esses caras aqui tão produzindo cloro. Mas eu acho que não tem muito problema, não. Ó, o casco de... Pequeno ali de carvulho já saiu, ó. Então isso quer dizer que já temos o adulto. Cadê, ó? Vamos ver. Vamos ver. Vamos lá. Vamos lá, Clay. Não me decepciona. E aí? Bom, tá 59%. Será que vai mudar? E o carvulho? 58%. Acho que tá mudando. Acho que tá mudando. Tá, se ficar nessa porcentagem é até ok, tá? Até dá pra encarar nessa porcentagem aqui. Acho que até vai, viu? Se não mudar, se o mínimo for 50%, já fica mais interessante, tá? E a gente já começa a mudar de ideia já com relação a isso. Tá? Porque o maior problema aqui realmente era mesmo a questão de zerar, né? A chance de botar o ovo dele mesmo. Mas não zera. Aparentemente não zera. Tá? Se ficar em 58%, acho que é uma taxa ok. Tá? É uma taxa que dá pra trabalhar ali. Entre 50% pra cima, acho que é uma taxa que já dá pra trabalhar, né? É interessante. Ok. Beleza. Vamos aguardar eles voltarem pra gente plantar esse balde. Ô, voltou. Só peguei no flagra aqui, ó. Eles vão ficar disponíveis ali. Deixa eles descerem. Tá, peraí. Antes que eles façam caquinha. É o Netuno, né? Esse aqui. Como é que tá a situação desse traje aqui de chumbo? 27%. Frank. Desequipa o traje. E equipe o traje de chumbo. Frank, Frank. Aqui. Frank. Sub-10. E a Valentina. Desequipa o traje. E equipe o traje. E equipe o de chumbo pra gente não ter problema aí de... Cadê o outro traje de chumbo, Valentina? Tá aqui, ó. Valentina. Pronto. Aí eles ficam zerados de novo, né? Nossa, a Valentina chegou com 93% de estresse. Não, ele foi embora sem pôr o traje. Será que eu consigo fazer ele voltar e pôr o traje? Escaldana. Olha lá. Nossa, mas ele tomou uma paulada de escaldana ali que foi brabo, hein? Ô, meus filhos. Será que você tem como vocês colocarem o traje aqui? Frank. Frank. Traje de chumbo. Valentina. Vamos lá, gente. Vamos... Ajuda aí, vai. Estamos no final do episódio. Valentina. Já tava no primeiro ali, né? Vai. Agora. Ela foi embora sem o traje. Ai, meu Deus do céu. E o Frank tá... Derre... Tá quente aqui, hein? Por que que tá tão quente dentro desse... Ô, louco. Não. Não acredito que eles tão fazendo isso. Isso aqui é a tarefa de coletar. Eu coloquei, ó. Coloquei a tarefa de coletar. Alguém veio buscar esse traje. Por isso que eles não... Não marcaram pra... Frank, some daí, mano. Ir para... Cá. A Valentina tá indo embora já, né? Aqui. A Valentina foi ligeiríssima. Olha lá. Não, foi não. Tá vindo pra cá. Volta. Aqui. Aí, pronto. Agora os dois põem o traje. E vamos trazer as sementes pra cá pra gente poder finalizar essa escalda mesmo. Agora você vai escaldar até estourar a veia do pescoço. Vamos plantar... Cadê? Balde, 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 balde. Aqui. O balde fica disponível. Olha lá. Estranho, né? Subi 10, planta. Ué. Não. Não fica disponível, não. Travessei, ó. Não fica, ó. Tá ali a semente, mas não aparece aqui, ó. Tem que tirar lá de dentro. Tem que trazer a semente pra cá, ó. Filha da mãe. Semente. Subi 10. Aí alguém vai trazer a semente pra cá. E aí quando a semente estiver do lado de fora do foguete... Inclusive não vai trazer porque dentro da cápsula está marcado pra... Subi 10 também. Então tem que desmarcar aqui, ó. Subi 9. Na verdade tirar a semente daqui de dentro. Pronto. Agora alguém vai vir trazer pra cá. Será que agora fica disponível? Não, não fica. Tá vendo? Tem que tirar lá de dentro mesmo. Não tem jeito. Ó, agora estão trazendo pra cá a semente. E assim que a semente estiver nesse asteroide do lado de fora... Né? Disponível pra ser utilizada. Aí sim eu posso plantar. O jogo não reconhece... Ele reconhece a semente, mas ele não reconhece que é possível plantar. Ó, o pimenta coquinho cresceu já. Aí já tá aqui as 8 sementes. Então agora eu desmonto esse cara. Certo? E ponho pra plantar o balde original aqui. Subi 10. Vai, planta. Vai, 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 vai. Prontinho. 8 sementes de balde plantado e crescendo. Por que que não... Faltando semente aqui? Não entendi. Alguém tá vindo plantar na mão. Olha lá. Aí o autocoletor perde a prioridade, ó. Muito, muito, muito inteligente, né? Esse código, né? Esse código é inteligente. Né? O cara tava aqui, ó. Era só pegar e pum. Não, duplicante. Pegou essa tarefa pra ele. Então só ele pode executar. Perfeito, galera. É isso aí. Agora a última conquista que falta agora é só uma questão de tempo. Né? É uma questão de RNG mesmo aí. Com relação... Eu preciso trazer a semente pra ser analisada, né? Tem esse detalhe aqui, ó. Não caiu nenhuma ainda. Muito escuro. Porque acabou de amanhecer. Eu tô pensando seriamente. Acho que eu vou trazer sim. Acho que eu vou aplicar a técnica milenar do... Do reator de pesquisa sem água. O problema é que quando ele estourar, ele vai tentar quebrar essa área aqui, né? Eu teria que fechar aqui, ó. Seria mais ou menos assim, ó. Né? De um jeito pra não dar ruim. Eu teria que fechar com blocos reforçados aqui, ó. Pra não quebrar o... Esse aqui não. Teria que fechar aqui com blocos reforçados, ó. Pra não afetar as plantas. Aqui não. Aqui sim. Na verdade, aqui tem que ser assim, né? Porque senão vai quebrar esse bloco aqui. Aqui eu não posso tirar porque é areia. E aqui, ó. E ele ficaria aqui. Dá pra fazer, hein? Traz por aqui. E eu vou trazer sim. Vou trazer que agora eu fiquei encafifado e não ter radiação suficiente lá, hein? E o cloro vai descendo. Vamos lá. Vamos trazer pra cá. Material fabricado, né? Urano enriquecido. Sub-10. Permitir uso manual. Bora. Só trazer. Já tá mirado no asteroide certo, né, Marcelo? Me vai fazer passar essa vergonha aí. Acho que qualquer 100 quilos resolve, hein? Já tá no asteroide certo. Pronto. Tá enviando pra lá. Uma tonelada. Não é isso? É isso mesmo. Ó lá. Perfeito. Finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. E aí E aí E aí E aí I feel it in way too far